Estamos aqui no estacionamento do supermercado Bahamas Mix, é a grande feira do Brás e da 25 de março, trazendo aqui muitas novidades para patrocínio. Temos variedades, temos vários tipos de bermuda jeans, essa banca aqui é só jeans, ela vem de Goiânia, também representando aqui na feira do Brás, banca jeans aqui, vocês meninas que gostam de shortinhos, calça jeans, muito bonito, vários preços, preço convitativo, muito barato, aqui serve até para revender a banca do jeans. Virando aqui do lado nós temos a banca do infantil, diretamente do Brás, essa aqui, vários preços baratos, são muitas novidades para crianças, adolescentes, olha só que linda, olha os preços, quanto que é esses vestidinhos? Damilon, 40 peças, blusinha, 80 reais Damilon, são só marcas boas, olha que loja bonita. Eu convido vocês aí, quem está sem fazer nada, nós vamos estar aqui até o dia 30, até o dia 30, estamos aqui no estacionamento do Bahamas, vamos mostrar mais lojas para vocês aqui. Aqui são uma banca grande também, de eletrônicos, temos capinhas de celular, todo tipo de celular, eletrônicos, são muitas coisas boas, bonitas e baratas, não deixem de vir aqui. Estamos aqui no supermercado Bahamas, no estacionamento. A feira é muito grande, ainda está chegando mais expositores, vamos dar uma andada aqui. Essas aqui ainda estão montando ainda, estão montando ainda, são muitas novidades. Temos essa banquinha aqui também de bonés, camisetas, quanto que está essa camisa? 50 reais, olha, e os bonés? A partir de 25 reais, bonés, tem bonés Caltrain também, lindo, lindo, lindo. Tem essa banca aqui, olha, também, a banca do Netão, está vendo? São variedades de calças, jeans. Vamos continuar aqui mostrando a feira. Tem muitas bancas ainda montando, né? Mas à tarde já vai estar tudo pronto, né? Essas aqui são o pessoal que estão montando ainda. A feira é grande. Tudo que vai chegar, aqui tudo vai lotar, aqui, de bancas, né? Tem essa aqui de roupas indianas, roupas indianas, muito vestido bonito, lindo, lindo, lindo. É a partir de quantos vestidos? A partir de quanto? A gente tem peça hoje aqui a partir de 80 reais. A partir de 80 reais. De 80 a 228. Olha só, é roupas indianas. Roupas indianas. São novidades, né? É isso aí, vamos para cima. Essa banca aqui vai ter de tudo, ó. Essa banca aqui, ó, tem muitas coisas. Vai montar. Está montando. Essa banca é muita, muita, muita coisa barata. Ela está vindo também, representando aqui no Brás. Ela está vindo da Paraíba. Tem essa aqui também de vestido. Seus vestidos aqui, a partir de quanto? 55, oiê. Vestido a partir de 55 reais, direto da fábrica. Vestido que nas lojas a gente vende 130, 140. Os nossos tecidos são pré-lavados antes de fabricar, para que não venha empolher. Nós temos estampas exclusivas também, diferenciadas, mas não são assim muito. E temos mais que você achou para o Sais. Para o Sais. Aí, roupa para o Sais. Você quer bem fofinha, né? Temos aqui. Tá bom? Tem mais. Aqui vai lotar tudo de lojas, aqui no meio. Está chegando hoje à tarde. Calçadinhos. Temos também aqui os doces, barato. Várias. Várias novidades aqui. Vários sabores, né? Ameixa. Como é que é esses doces aí? Fala aí para nós. O doce caseiro, 50% menos açúcar. Entendeu? Isso aí. A partir de 12,90 cada 100 gramas. Você escolhe o tamanho, a gente corta e pesa. Aí, está vendo? Vem para cá saborear aqui esses maravilhosos doces aqui, caseiros. Ele pesa, corta, vem saborear. Está aqui também os doces aqui na feira, no estacionamento do Bahamas. Estamos aqui também com uma loja muito bonita aqui. As camisas aqui a partir de quanto, meu pai? A partir de 35 e faz 3 por 100. É mesmo? No dry fit nós vamos fazer 4 por 100. 4 por 100. Malha peruana de 100 por 80. 100 por 80. Malha peruana. É. Tricô. A partir de 80. Jaqueta de couro, 190. Suéter, 190. E bermuda. Ainda tem um descontinho ainda. Aí. Com o pano atacado tem mais desconto. Venha para cá, venha para a feira do Brás e da 25 de março. No Brás tem de tudo, né? Não precisa você ir até o Brás. Mas o Brás já está aqui em patrocínio, trazendo muitas novidades. E essas calças aqui, meu patrão, é a partir de quanto? Essas aí, meu patrão, é a partir de 190 reais. Original da Texano. Texano. É, Texano. Texano. O melhor jeans que tem é de Goiânia. De Goiânia. Viemos de lá trazer o melhor jeans. Mas eu quero saber que vocês vendem também. É country, né? Moda country, né? Isso mesmo. Moda country. Moda country. Moda country. Trouxemos para o pessoal aqui para se vestir bem. Roupa boa. De excelente qualidade. Um jeans desse aqui, você acaba cinco do outro comum. E ele continua na mesma qualidade. É, essa é a loja do nosso amigo Willian. É o Willian. Gente boa, eu conheci ele lá de Goiânia. Eu conheci ele lá de Goiânia. Olha ele ali dando risada. Vamos até lá, o Willian, lá. E aí, Willian, chega para nós aqui. Chega para cá, meu patrão. E essas calças aqui, que maravilha, né? Como é que estão os preços aí? Pessoal, temos calça diretamente de Goiânia para você. Não fique de fora, viu? Calça jeans, excelente. E a moda country, a mais querida, a mais procurada, viu? Você que gosta, corra para cá. No lojão do Goiânia, o Willian Modas Country Jeans. Aquela que a Ana Castelo gosta, né? Isso, isso. Essas calças lindas demais. Tem a moda masculina. Calça masculina para passeio, top, com jeans pleine. Muito boa. Temos calças aqui a partir de 85, pessoal. Não fique de fora. Vem cá. Vem, acompanha nós aqui. Temos macaquinho. Olha, macaquinho lindo. Aqui, nossa moda verão. Temos aqui a nossa brusinha no Tensel. A calça no Tensel. E também a famosa, queridinha, da moda da Ana Castelo. Ah, essa é a que eu queria ver. Vamos dar uma olhada aqui. Linda mesmo, ó. Olha que linda essa calça. Olha isso aí, pessoal. A calça com estraz de brilho da Texanos. Diversas cores, diversos modelos, diversos tamanhos. Não fique de fora. Corra já. Lojão do Goiano, William Ordas Caltridins. Venha para cá, no estacionamento do supermercado Bahamas. É a feira dos fabricantes do Brás e da 25 de março. Essa banca aqui ainda está montando, né? Mas já tem outra banca aqui do lado. São variedades, né? Vamos ter várias lojas aqui. Vamos ver essa daqui. Olha que vestido bonito. Olha que calça linda aqui. Quem é a dona dessa banca? Vem para cá. É a Luzia. Olha aí, a banca dela está cheia de freguesa. E olha que coisa linda essas calças aqui, ó. E a partir de quantas calças aqui, dona Luzia? A partir de 40 reais. Aí vem direto do Brás, né? E dá 25 de março. Olha lá que linda. Ah, a Luzia não vai dar nem conta de atender. Tem que trazer funcionário, viu, Luzia? Você vai estourar de vender, em nome de Jesus. Tá bom, aqui está montando ainda, né? Estão montando. A feira vai ficar prontinha a parte da tarde. Mas já tem muitas bancas montadas, né? É isso aí. Aqui tem as peças íntimas, né? Temos calcinhas, temos cuecas, sutiã. A partir de quanto aí as calcinhas, minha linda? 3 por 20, 10 reais caro. 10 reais caro e tem de 3 por 20. Olha aí, mulherada, venha fazer a festa aqui. As peças íntimas aqui. Calcinha a partir de 3 peças por 20 reais. É show de bola. Vamos para lá, vamos para cima. Olha aqui, que linda. As camisas de time, né? As camisas de time, vários times aí. A partir de quantas camisas aí, meu patrão? A camisa de time está a partir de 30 reais. A partir de 30 reais. A partir de 130. Aí, você que tem seu time favorito aqui, temos do Flamengo. Tem do Vasco. Tem do Basquete, tem do Bulls, Boston Celtics, Palmeiras, Flamengo. Do time do seu coração. Venha para cá, venha. Comprar a sua camisa favorita, do seu time favorito. Tá bom? Temos aqui também mais uma loja. E a partir de quantas suas calças aí, meu camarada? Fala com nós. A partir de 85 reais, as femininas. As calças femininas estão a partir de 85 reais. Temos vestido aqui de 95 reais. Temos blusinha 1 a 30, 2 por 50. Temos short em dia, 50 reais cada um. Conjunto de lingerie, 35 reais. E não perca tempo. Venha conferir nossa novidade que nós temos aqui no Bahama Mix, na feira. Vamos para cima. Feira do Braz. E da 25 de março. Ah, temos aqui uma loja muito bonita aqui. Olha que linda. Olha que linda essa loja. Essas peças vêm do Ceará, hein? Fala com nós aí. A partir de quanto? Como é que está aí as peças? As peças têm a partir de 50 reais. Tudo que é caminho de mesa, toalha de mesa, puxa saco, capa de água, suplá, tapete. Tudo que essa imagem dá de bom. Então, vem direto do Ceará, essa banca aqui. Representando aqui na feira do Braz e da 25 de março de São Paulo. Eles vêm do Ceará para vender aqui barato para vocês. Vamos para cima, gente. Ele também tem roupas indianas aqui. Vamos estar aqui até o dia 30. Até o dia 30. Vamos estar aqui até o dia 30. Aproveite esses dias. Não perca essa oportunidade. E traga sua família. Esperamos por vocês aqui no estacionamento do supermercado Bahamas, aqui em patrocínio. Feira do Braz e da 25 de março.